Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Governo assinou hoje os contratos de concessão de 12 aeroportos brasileiros leiloados no início de março. O leilão foi o primeiro da gestão do presidente Jair Bolsonaro e a União pretende conceder ainda mais 44 aeroportos. Durante a assinatura dos contratos, o presidente destacou que o governo trabalha para recuperar a confiança dos investidores no Brasil. As ações dos 22 ministros é que estão fazendo com que o Brasil esteja recuperando a sua confiança. Sem confiança, realmente, nada pode ser materializado. Nós devemos, cada vez mais, afastar o estado da vida do cidadão, a não ser naquelas coisas perfeitamente essenciais. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que define as situações que configuram abuso de autoridade e as punições para esse tipo de crime. Os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz. A nova lei estabelece as 30 situações que são consideradas abuso de autoridade. Como o presidente Jair Bolsonaro vetou alguns dos dispositivos da norma, ela deve voltar ao Congresso, que vai analisar esses vetos. No total, foram vetados 36 dispositivos da lei, de um total de 108. Em uma sessão conjunta prevista para a semana que vem, deputados e senadores poderão manter ou derrubar essas decisões. Os vetos podem ser derrubados pelo voto da maioria absoluta de cada casa, o que corresponde a 41 senadores e 257 deputados. A matéria havia sido aprovada na Câmara no mês passado. De Brasília, Glauco de Queiroz. Quase tudo pronto para o desfile do 7 de setembro, que será realizado amanhã em Brasília. Além das apresentações, os 197 anos da independência do Brasil vão ser comemorados com uma exposição de carros e equipamentos que fazem parte da rotina dos militares. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro convidou todos os brasileiros a prestigiarem as comemorações do 7 de setembro. 7 de setembro amanhã! Todo mundo de verde e amarelo, vamos comemorar a nossa data, a nossa independência! E você é o nosso convidado para acompanhar toda a transmissão dos desfiles do 7 de setembro aqui em Brasília. É ao vivo, aqui na TV Brasil, a partir das 8 da manhã. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!